Vídeo-aula de Lógica Paraconsistente, Disciplina de Lógica Aplicada à Computação Nome dos integrantes Agnes Raimundo, José Bruno Oliveira, Lemuel Pereira, Luciano Jordão, Pedro Vitor Este trabalho fala sobre lógica paraconsistente, um sistema lógico que trata das contradições de teoremas, divergindo assim da lógica clássica e fornece meios de lidar com as inconsistências para a tomada de decisões em várias áreas que precisam tratar de argumentos contraditórios, tais como filosofia, direito, psicologia, medicina, computação e robótica e especialmente inteligência artificial, onde é mais aplicada na nossa área de curso. A origem da lógica paraconsistente vem de dois trabalhos publicados de modo independente no ano de 1948, sendo um deles criado pelo lógico polonês Stanislav Javskowski e o outro pelo matemático e lógico brasileiro Newton da Costa. Particularmente no caso do professor Newton da Costa, foi trabalhada a ideia de que, se existe uma máquina computacional ideal criada por Turing, baseada na lógica clássica capaz de gerar qualquer algoritmo, mas limitada por ser baseada nos valores verdadeiro e falso da lógica convencional, haveria de se ter um cérebro ideal capaz de lidar com valores além dos usados nos modelos binários para poder, de certa forma, ser equivalente ao raciocínio humano na interpretação de fatos, argumentos e mais. Para que tal cérebro existisse, seria necessária uma nova forma de se trabalhar a lógica, uma forma que pudesse lidar com inconsistências e, daí, o nome paraconsistente, que significa além da consistência ou próximo da consistência. Contudo, o termo paraconsistente foi dado em 1976 pelo filósofo peruano Francisco Miró Quezada. Para definirmos a lógica paraconsistente de modo formal, precisamos primeiro das seguintes definições. A. Seja L uma linguagem subjacente a uma teoria dedutiva D que admite um símbolo de negação, então a teoria D é inconsistente se e somente se possuir dois teoremas, sendo um a negação do outro. B. A mesma teoria D é dita trivial se e somente se todas as sentenças da sua linguagem são teoremas de D. No caso em que isso não ocorre, D é tida como não trivial. A partir das definições dadas, podemos definir lógica paraconsistente como um sistema lógico adjacente a teorias inconsistentes mas não triviais. Sendo assim, pode-se através dessa lógica tratar casos onde existem argumentos contraditórios entre si, levando a uma tomada de decisão baseada nos graus de veracidade ou de crença em cada um deles. Isso mostra que a lógica paraconsistente consegue trabalhar com valores diferentes de verdadeiro e falso. A lógica clássica baseia-se no princípio da explosão, uma lei que afirma que qualquer argumento pode ser provado a partir de uma contradição. Com isso, a lógica clássica não aceita que teoremas contraditórios entre si sejam ambos verdadeiros, pois isso seria uma inconsistência, tal como P e não P serem verdade. Desse modo, uma afirmação do tipo Édipo só pôde enxergar mais claramente a partir do momento em que ficou cego, não conseguiria ser tratada da forma como os humanos podem interpretá-la apenas baseada na lógica clássica. Assim, surgia a necessidade de haver outros sistemas lógicos para dar conta das constantes contradições, ambiguidades e paradoxos que encontramos no dia a dia, sendo a lógica paraconsistente um desses sistemas. Podem-se encontrar diversas classes na lógica paraconsistente, mas nesse trabalho citamos apenas duas. A lógica paraconsistente anotada, também conhecida como LPA. Dada uma proposição, trata-se graus de crença e descrença relativos a ela, sendo que esses graus variam entre 0 e 1, podendo ser obtidos através da medição ou probabilidades. Ou seja, suponhamos que um robô, que tem a sua função de diagnosticar alguma doença, a depender do relatório de um paciente, então ele teria que analisar o peso de cada sentença dada pelo paciente com níveis entre 0 e 1, e assim, após fazer comparativos entre as inconsistências e contradições, tomar uma decisão que geraria o diagnóstico. A lógica paraconsistente pode encontrar aplicações em diversas áreas, citando alguns exemplos onde se poderia utilizá-la, temos na física um exemplo clássico das teorias incompatíveis entre si, da mecânica quântica e da relatividade geral. Na psicanálise, por exemplo, para tratar de raciocínios inconsistentes. Já na computação e robótica, podemos encontrar vários exemplos em inteligência artificial, onde sempre há necessidade de ter algoritmos que possam lidar com decisões contraditórias e ambíguas. Concluímos que a lógica paraconsistente pode ter diversas aplicações nos mais variados campos do conhecimento, onde existia a necessidade do tratamento de informações incertas e ambíguas, estendendo as áreas de aplicações da lógica em geral para algo além da matemática e da filosofia, como pode-se observar ao longo dos séculos de desenvolvimento da lógica clássica e de suas variantes. Resta ainda muita pesquisa a ser feita que possa aplicar os conceitos da lógica paraconsistente nas tecnologias futuras e até mesmo nas presentes, para que este ramo da lógica tenha ainda mais relevância e utilidades. E aí E aí